Botinhas de Papai Noel, laços e bonecos de neve. No ateliê da Designers Giovanna é possível encontrar várias opções de artigos de presente ou decoração natalina. Utilizando materiais como tecidos, copos plásticos e caixas de leite, Giovanna explica que é possível criar vários artigos. A caixinha de leite que você toma leite todo dia e sobra, dá para você fazer uma caixa forradinha super legal, fácil de fazer. O copinho d'água que você toma água no escritório e vê jogar fora, guarda o copinho, você pode enfeitar, fazer um sininho. Então qualquer retalho que você tenha em casa ou sobra de calça jeans, que às vezes a gente corta, guarda todo esse material. Tudo dá para usar, tudo dá para fazer enfeite, não tem mistério. Bolinha de isopor que tem em casa, a gente enfeita com tecido, é super fácil de fazer. E se você ainda não conseguiu escolher ou comprar todos os presentes de natal, confira uma dica de um presente simples e rápido de confeccionar. Primeiro ela precisa de retalhos, tá? O que ela tiver de retalho disponível na casa, pedacinhos, pedaços maiores, o que ela tiver ela vai guardando, que é super fácil de fazer. Qualquer cor também, certo? Depois ela precisa de um molde. Eu tenho molde que eu comprei pronto já em loja, mas ela pode fazer num papelão, fazer direto na mão, coração, que é super fácil de fazer. Tendo molde, ela põe o tecido que ela escolher, recorta o molde. Primeiro, duas partes iguais, que é a frente e o verso do coraçãozinho. A partir disso aqui, ela pega já a costura, se ela tiver máquina de costura, ela passa uma costura. Se ela não tiver máquina de costura, ela pode usar o alinhavo com a linha normal, vai alinhavando grosseiramente com uma linha de outra cor, que fica super bacana também. Aí, depois que ela fez a primeira costura, ela pega o outro tamanho do coração que foi cortado, ela põe aqui, passa mais uma costura. Ela pega o outro tamanho, põe aqui, passa mais uma costura, pega outro tamanhinho, passa mais uma costura. Ela define as cores que ela quer, ela define o tamanho que ela quer, da forma que ela quer. Eu tô ensinando a maneira como eu faço. Depois de pronto, o coração pode ser utilizado para decorar algum ambiente da casa ou presentear alguém. Fica legal, né? Você ter alguma coisa feita por você ou dar de presente pra alguém, alguma coisa que você fez. Isso acho que tem mais valor e mais peso.